Vamos começar antes da forma como eles se relacionam com as pessoas, da forma como eles se relacionam com a economia. Uma parte destes órgãos estão em crise. Estão em crise porque nós olhamos para as estatísticas e vemos que o acesso das pessoas à informação é feito às vezes muito, é feito às vezes não, é feito cada vez mais por alternativas ou gratuitas, ou mesmo alternativas de todo a esses órgãos de informação tradicionais. O YouTube começa a ter um peso, particularmente entre os mais jovens, maior do que a televisão e isso mostra bem como depois a televisão não estamos a discutir apenas séries, estamos a discutir também a parte informativa, como é que se perde essa capacidade de chegar às massas, esse que é até agora a grande comunicação de massas. Os jornais têm o mesmo problema e por isso é que se vê quer a perda de vendas, quer a dificuldade dos grupos económicos, o DN, a decisão que tomou de passar a semanário, foi explicada exatamente por essa dificuldade económica que tinham, não conseguiam fazer frente aos desafios que tinham do ponto de vista económico. Curiosamente as rádios, que passaram por um processo de grande fragilização há 15 anos atrás, 10 anos atrás, conseguiram aqui recuperar-se e até vemos agora muitas das vezes a sua disputa dos novos espaços e dos novos players. Eu creio que isso nos ajuda a perceber que há divisões catastrofistas para cada um destas formas de comunicação, que muitas das vezes não se materializam nesses termos e obrigam a uma redefinição das formas de comunicação, revisitar os seus princípios de organização, de produção de conteúdos, etc., mas podem também ter aqui a possibilidade de renascimentos futuros. Agora, há um outro aspecto que eu creio que esse dificilmente será alcançado, que é a grande disposição que existe de meios, ou que existia pelo menos de meios, nesses particulares órgãos de comunicação, em particular a televisão, em que nós percebíamos pelas receitas que eram geradas, a capacidade de meios que tinham ao seu dispor. Ora, neste contexto serão, porventura, aqueles que mais irão sofrer com essa realidade. Isso cria desafios para eles e muitas das vezes está a ser resolvido da forma pior. Nós vemos o jornalismo cada vez mais a viver de precários, de salários muitíssimo baixos, ou de terefeiros, ou de pessoas multifacetadas. Há aí um órgão de comunicação social em que o jornalista tem que ser fotógrafo, tem que ser cameraman ou camerawoman, tem que ser jornalista e tem que escrever tudo para 15 minutos antes das coisas acontecerem. Isto é pedir que tenhamos, em vez de jornalistas, super homens e super mulheres. Não há, verdadeiramente, não é possível ter depois resultados de qualidade com esta precariedade de trabalho. Porque depois, se nós tomarmos todas essas funções, vemos que eles não são, podemos dizer, eles fazem trabalho de 3 ou 4 pessoas, são pagos por 3 ou 4 pessoas. Não, se olharmos aos salários de agora, são mais baixos do que eram há 10 anos atrás. E por isso, uma pessoa hoje ganha menos e trabalha muito mais do que trabalhava antes. As opiniões não são confrontadas. Muitas das editorias que nós temos, quer na televisão, quer nas próprias rádios, quer nos jornais, já não têm uma densidade de pessoas capazes depois de confrontar ideias. E muitas das vezes temos narrativas que são criadas por jornalistas porque não confrontam suas ideias com colegas, tentando transformar esta ideia em algo palpável. Nós tínhamos, no passado, no Parlamento, jornalistas que acompanhavam só uma área. Isto, neste momento, acabou. Não há um jornalista só para a área. Há algumas exceções, percussões muito específicas, mas acabou. Agora, um jornalista aqui faz tudo. Por outro lado, no mesmo órgão de comunicação, regra geral, depois há um especialista de determinada área, que só tem acesso àquela informação, porque se especializou mesmo só naquilo, mas já não tem outro especialista da mesma área para confrontar opiniões. E, por isso, muitas das vezes, as opiniões que transmite são das mesmas fontes de informação que sempre utilizou, que porventura deveriam ter sido utilizadas. As reflexões que tem sobre essas fontes de informação, sobre a qualidade da informação que dá, já não há com quem discutir, porque não há ninguém que se quer que tenha a mesma capacidade de informação que ele tem. E depois, por outro lado, ele não se pode questionar a si próprio, porque senão, então, o facto de ser uma pessoa especializada fica em causa. Por isso, há aqui uma pescadinha de rabo na boca que fragiliza estas vertentes do jornalismo e da informação. Como é que o cidadão depois se coloca perante isto? Em primeiro lugar, com um desprendimento total face a esta realidade. Essa, creio eu, é uma das fragilidades da nossa cidadania, porque não vê, como nós vemos, isto não é bem uma crítica, é mais uma constatação, não existe uma aposta da nossa cidadania em, de facto, em custear os órgãos de informação que sejam válidos. Por isso, nós vemos as vendas dos jornais a diminuir, as assinaturas a diminuir, porque as pessoas consideram que não é para eles relevante o retorno que dão de um investimento nesse contexto. É legítima essa opinião, podemos discordar ou não, mas é legítima essa opinião. É do seu dinheiro que está aqui a ser salvaguardado, e elas utilizam o dinheiro como quiserem. Por outro lado, nós vemos que mesmo as receitas que são geradas são abocanhadas pelas grandes multinacionais. A Google e a Facebook ganham, Facebook e agora se calhar o Instagram, por acaso das estatísticas do Instagram não sei, mas Google e Facebook ganham mais de receitas de publicidade com o que é produzido pelos jornais e pelas televisões do que os próprios jornais e televisões. Ora, é algo que mostra como nós temos um problema económico, temos um problema de investimento, de fidelização das pessoas a determinados órgãos de comunicação, mas por outro lado temos à mesma uma autostrada de dinheiro que sai desviada de algo que era essencial para uma cidadania. Desse ponto de vista, a cidadania tende a encontrar outras formas para se fazer valer, e nós vemos já algumas tentativas até de espaços independentes de poder distribuir informação, muitas vezes setorial. É difícil, dado a nossa escala, nós termos projetos mais transversais capazes de estarem mais livres desta lógica de negócio, mas é um desafio que eu creio que será o passo a seguir que nós teremos, porque necessariamente a cidadania não é estúpida e não é a desprovida de pensamento. E depois procurará também, perante esta turbulência que existe atualmente e este turbilhão de informação, procurar alguns nortes aqui no meio capazes de dar informação de qualidade, capazes de garantirem uma idoneidade nessa informação e capazes de serem reprodutores de uma visão mais crítica sobre a realidade do que as taxas fake news nos permitam. Será isto um sonho? Não sei se é, eu acredito que a cidadania sempre se soube proteger de alguns destes desafios. Agora, é verdade, também temos exemplos históricos que dizem o contrário. Esperemos que esteja a razão e não alguns exemplos históricos.